Olá gente, tudo bem? Voltei para fazer a terceira parte desse bordado que é esse aqui, tá? Eu vou fazer a terceira parte e a finalização, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou usar uma vez, uma vez e vou dobrar o tecido aqui, ó. Não, não preciso dobrar o tecido porque o meio é aqui, ó, tá? Meio. Então, ó, uma vez e meia, tá vendo? A metade. Então, uma vez e meia. Vamos começar. Colocar na agulha. Aqui, ó, eu vou pegar, ó, um, dois, três, eu peguei um ponto, dois, três e vou passar aqui por baixo, ó, tá? Pegando o ponto que tem aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, aqui por baixo dessa fita, tem um ponto. Tem que pegar ele. Ó, aqui. Ó, gente, está todas as pontas das fitas que eu não cortei. Vou cortar quando eu terminar aqui, tá? Aí deixa um pouquinho sempre, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer voltinha aqui, ó. Vai pegar aqui esse ponto aqui, ó, três pontos. Um, dois, três, tá? Então, ó, uma voltinha, ó, duas voltinhas, três voltinhas. Na terceira voltinha, aí eu vou pegar mais um ponto, ó, dois pontos, tá bom? Esse acabamento, ele é bem simplesinho. Aí, eu vou descer novamente aqui, ó, três voltinhas, tá? Ó, joga a fita pra cá. Um ponto, dois, ó, e vai passar por baixo, por baixo aqui da fita, pega o ponto que está aqui, ó, embaixo, ó, tá vendo? Que não vai, ó, a agulha está pegou, ó, peguei o ponto. E assim, ó, três voltinhas, tá? Vamos subir aqui, ó, aqui, ó, um, dois, aqui, ó, e três, tá? Vamos pegar esses três aqui fazendo voltinha, pegando de um em um. Uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas, na terceira voltinha, eu vou pegar mais dois pontos, tá? Vou pegar o ponto da voltinha e mais dois pontos, tá? Ó, três pontos, tá bom? Ó. Vou descer aqui, ó, novamente, três voltinhas. Ó, aqui, um ponto. Dois, ó. Na terceira voltinha, vai passar por baixo, ó, pegou o ponto. Ó, gente. Ó, fez as três voltinhas, tá? Vamos subir aqui, agora, novamente, três voltinhas. E assim, até chegar o final. Uma, duas, e três. Na terceira, eu vou pegar só mais um ponto. Aí vai ficar dois pontos. Vou descer novamente aqui, ó, tá? Vou pegar na, é na diagonal, tá, gente? Ó, um. Dois. E no terceiro ponto, passo aqui por baixo, tá? Ó. Vou fazer novamente aqui, ó, diagonal. Uma. Duas. Dois. Aqui eu vou pegar três pontos, tá? Dois, três. Três pontos. Ó. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, vou pegar uma, um ponto. Dois pontos. No terceiro ponto, passa aqui por baixo, tá? Na terceira voltinha. Sobe. Aqui, ó, vou diagonal novamente, tá? Ó. Aqui, um. Dois. E... E três. Ó. Agora, eu vou descer aqui novamente, ó. Aqui, ó. Uma. Voltinha. Duas voltinhas. Ó. E três voltinhas. Aí, na terceira voltinha, aqui, ó, passa por baixo. Tem que pegar o ponto, ó. E já vai pegar o restante dos pontos aqui. Vai sair fora, tá? Dois, ó. Um, dois e três. Lá, eu peguei, no começo, eu peguei três pontos. E no final, eu terminei com três, tá? E aqui, gente, ó, coloca quatro dedinhos a mais da fita, tá? Mas dá pra trabalhar, tá bom? Uma vez e meia dá pra trabalhar. Mas se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, coloca. A próxima vez que eu for fazer, a faixinha igual a essa, eu vou colocar mais quatro dedos. Vou colocar assim, ó. Uma e meia, né? Uma e meia. Aí, eu vou colocar mais quatro dedos. Mas não precisa, tá? Uma e meia dá pra fazer. É porque eu gosto de bem mais espaço, tá? Agora aqui, ó, vou fazer o outro lado, tá bom, gente? Deixa eu puxar um pouquinho aqui o celular. Ó, vou fazer aqui o outro lado. É, aqui, ó, vou pegar um, dois, três. Gente, ó, eu nem vou deixar sobrando aqui, porque eu acho que pra mim a fita tá curta. Mas ela tá o tamanho certo, tá, gente? Passa aqui por baixo, tá? Eu não virei o trabalho. Se vocês quiserem virar, ok, pode virar, tá? Pera lá. Ó. Aí, agora, vou fazer esse outro lado aqui, tá? É a mesma coisa, porém, é do outro lado. Ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. E, na terceira voltinha, vai pegar um ponto e mais um ponto. Dois pontos. Tá? Agora, vamos descer aqui, ó. Ó, pegando aqui, uma voltinha. Pegando um ponto, tá, gente? Ó. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, vai passar aqui por baixo, ó. Agora, vamos vir aqui, ó, pra cima. Três voltinhas, novamente. Um ponto, ó. Uma, duas, três. Três, ó. Aqui, na terceira, eu vou pegar mais dois pontos, ó. Dois. Vai ficar três pontos. Ó. Eu vou segurar aqui, eu puxar aqui. Ó. Ai, ai, ai. Não pode passar enrolada a fita aqui, tá, gente? Pera lá. Enrolou aqui. Não pode, ó. Aí, aqui, ó. Vai fazer a terceira voltinha, ó. Agora, vamos descer aqui, novamente, três voltinhas. Uma. Ó. Uma voltinha. Duas. E, por baixo. Tem que passar por baixo pra fazer a voltinha. Se passar por cima, aí não vai fazer a voltinha. Aí, vai ficar errado. Então, tem que ser por baixo da fita. Ó. Um. Dois. E três. Ó. Eu vou pegar o outro ponto primeiro, pra depois puxar a fita. Ó. Dois pontos. Ok? Ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. Vou subir aqui mais três. Uma. Na diagonal. Duas. Três. Aí, na terceira, gente, não puxa. Porque tem que pegar aqui mais dois pontos. Depois é que vai puxar a fita. Ó. Opa. Vou descer aqui, ó. Vai fazer novamente três. Ó. Aqui. Ó. A fita tá, a medida tá certa, mas, porém, o espaço tá pouco. Pra mim, tá pouco. Aí, vou subir aqui dois. Ó. 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 Voltinha. Duas voltinhas. Na terceira voltinha, vou colocar a agulha e vou pegar mais um ponto. Tá? Vocês vão fazer isso do começo até o final. De um lado e do outro lado. Igual. Ó. Opa. Tá enrolando essa fita. Pronto. Olha, gente. Ó. O espaço pra mim ficou pequeno, ó. Ai. Tá pequeno. Eu gosto de um espaço bem maior. Então, aí, vocês que sabem, se quiser colocar maior a fita, os quatro dedinhos, pode colocar, tá? Fica até melhor pra vocês trabalharem. Tá? Aí, ó. Deu pra fazer, tá vendo? Ó. Mas eu sou muito, é... Desagerada. Eu gosto de maior a fita. Então, gente. Aqui, ó. Eu finalizei o bordado. Deixa eu tirar esses alfinetes. Aí, o que que acontece? Se vocês quiserem colocar, ó. Pérola. Né? Deixa eu... Aqui. Opa. Já caiu aqui as três. Ó. Coloca uma pérola aqui. Ó. E outra aqui. Né? Eu não vou pregar. Mas, se vocês quiserem colocar, coloca. Se não quiser colocar, deixa sem pérola. Não tem problema. É gosto, né? Vai do gosto da pessoa. Ó. Essa aqui eu coloquei pérola. Tá vendo? Ó. Coloquei a pérola nela. Tá bom? Então, aqui, ó. Finalizei. Olha. Ó o espaço que eu gosto que fique. Eu não cortei nada, ó. Pode ver que tá todo mundo aqui, ó. Agora que eu vou cortar. É. Vou cortar agora, tá? Aqui, gente, eu vou contar, ó. Quando eu vou cortar, eu conto. Por que que eu vou cortar? Eu vou cortar um pouquinho a mais que eu coloquei ela maior, tá? Se eu não me engano, é 38 centímetros. Ela vai ficar com 35 centímetros. Deixa eu pegar a fita aqui, que eu já vou cortar na metragem certa, tá? Ó. Vou cortar aqui. 34, 35. Vou cortar uma carreirinha aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, né? Eu vou cortar aqui na carreirinha certinha pra ficar tudo igual. Contei só a primeira, tá? Ó. Opa. Passou um pouquinho aqui. Tá, gente, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui também, ó. Na outra ponta tem que ficar a mesma coisa, tá? Um, dois, três. Então, eu vou cortar aqui, ó. Ó. E aí eu sigo bem certinho aqui, ó. Que vai ficar igual, tá? Ó. Tá bom? Ó. Cortei no comprimento. Agora eu vou tirar, vou arrumar a largura, tá bom? Ó. A largura, eu quero que fique com 13 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, gente, ó. Aqui eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Aí eu coloco a ponta da fita no quadro, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou achar aqui 13 centímetros. Ó. Achei. Aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Tá? Eu vou cortar aqui e aqui. Pra fazer os três centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Um, dois, três, quatro. Eu vou tirar aqui, ó. Tá? Eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, assim, ó. Bem na linha certinho. Aqui é uma carreirinha. Então, aqui também é uma carreirinha. Tá? Eu vou tirar aqui o tamanho que eu quero. Aí vocês fazem o tamanho de vocês, tá bom? Ó. Vou tirar aqui. Quero que ela fique com 13 centímetros. E os lados iguais. Tá, gente? Deixa eu tirar esse suíço. Agora vamos ao outro lado. Deixa eu conferir aqui, ó. Ó. Um. Isso é por que que não tá pegando direito aqui esse celular. Deixa eu puxar um pouco mais. Aí. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. O outro lado também tem que ter quatro. Um, dois, três, quatro. A carreirinha também. Ó. É uma carreirinha, tá? Ó, gente. Às vezes eu acho assim que tá estragando a fita, mas não é. É porque se não tiver essa sobra, não dá pra trabalhar, tá? E essa sobra não dá pra fazer nada. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou conferir aqui. Eu confiro, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui do outro lado também eu vejo se tem quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim por diante, tá? Tem que ficar tudo igual. Ó. Um, dois, três, quatro. Tem que ficar quatro aqui, ó. Até o final. Do outro lado também é a mesma coisa. Esse aqui é quatro, né? O outro modelinho de acabamento já é diferente. E aqui também, ó. A mesma quantidade que tiver aqui, aqui e aqui e aqui, tem que ter do outro lado. Pra ficar tudo igualzinho. E eu vou fazer, eu falei que eu ia fazer um vídeo ensinando a colocar, fazer uma agarrada na outra, tá? Mas eu vou, o próximo vídeo, não sei o próximo, eu não vou falar que é o próximo, não. Depois, então, eu vejo, tá? Eu vou ver como é que vai ficar, se... Porque tem ela com a folhinha menor que também pode fazer agarrada. Então, eu vou ver, tá, gente? Mas eu prometi, eu vou cumprir. De um jeito ou de outro, eu vou cumprir, tá? Então, espero que gostaram. Se gostaram, curtem. Comentam, gente. Pra gente ficar sabendo se vocês estão gostando ou não, tá? E se inscreve no canal também pra ajudar a gente, né? Todas nós, né? Que não ajuda só uma, ajuda todas. E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele quer. Amém.